Nesta terça-feira, 17 de julho, último dia do vestibular 2012.2 da Universidade Estadual de Feira de Santana, foram aplicadas as provas de Química, Física e Biologia. De acordo com a avaliação da COPAS, Comissão Permanente para Acesso ao Ensino Superior, esta edição do processo seletivo da Uefes foi bastante tranquila e satisfatória. Inclusive, apresentando índices de ocorrências inferiores em número e gravidade aos verificados em vestibulares passados. De modo geral, o saldo é bastante positivo. A nossa avaliação é que foi um processo bastante tranquilo, embora tenhamos começado esse processo um pouco apreensivos por conta das ameaças que os estudantes que ocupam o espaço do RU faziam durante a semana, de protestarem ou tentarem viabilizar o vestibular. Reforçamos a segurança, mas felizmente não houve nenhum incidente, não houve nenhuma ocorrência. Com relação aos fatos ordinários do vestibular, foram registrados as ocorrências de sempre, embora em número inclusive um pouco menor do que no vestibular do meio do ano passado. algumas identificações especiais por conta de documentos de identificação avariado, estragados, ou mesmo esquecimento do documento. O número de exclusões foi baixo, pelo menos até ontem, não temos ainda os dados de hoje, mas até ontem apenas oito exclusões por porte de celular, que está dentro da média baixa do vestibular. De forma geral, a quantidade de candidatos eliminados devido ao porte de equipamentos eletrônicos foi pequena. Também houve poucos registros de atrasos de candidatos. Alguns se descuidaram do horário e chegaram aos locais de prova poucos minutos depois do fechamento dos portões, sendo automaticamente eliminados. É, eu me atrasei um pouco, me atrapalhei com o horário, aí não deu para vir. No horário da marcação correta. Teve alguma dificuldade com ônibus, com trânsito? Não, eu moro aqui perto mesmo, foi só falta de vergonha na cara mesmo. De maneira unânime, os vestibulandos ouvidos por nossas equipes de reportagem destacaram uma boa organização do vestibular e enfatizaram a importância da segurança no campus. Tudo muito seguro, os policiais foram super atentos, tive orientação em todas as partes que eu fui aqui, em relação ao banheiro, teve fiscal em tudo, o pessoal que ficou na sala foi super gente boa com a gente, atendeu a gente direitinho, foi bem. Eu achei que foi bem posicionado, segurança também acho que foi bem bacana. A estrutura das salas também superou as minhas expectativas e acho que o campo é bem adequado para os cursos disponíveis. Uma ótima organização, o pessoal, uma ótima estrutura também, para você ir no banheiro tinha aquele negócio de revistar tudo, até na entrada da própria sala, para não correr a pessoa portando armas, coisa do tipo. Eu achei muito boa a estrutura da universidade, achei que eu pretendo ser a próxima também, né, a cursar aqui, a esse ano ainda. Muito bem, bem feita, não tenho o que reclamar da organização, da distribuição de material, a pontualidade, a questão da organização de sala, o silêncio que a gente necessita, tudo que transcorreu, muito bem. Achei boa, não esperava haver tanto policial e nem tanto fiscal. Cada lugar que eu olhava havia um policial por aí e a fiscalização dentro da sala também foi boa. Normalmente sempre ficava um ou dois fiscais na porta da sala. Eu acho que para, no caso, se a que está decidindo o futuro da gente mesmo, se a gente veio para fazer uma prova, tem que ser realmente levado a sério. E como a gente vê que tem policiais aqui, com certeza estão garantindo a segurança de todo mundo que veio fazer uma prova. Se os fiscais estão se comprometendo a ver que a gente está fazendo uma prova sem, digamos, enrolações, então está valendo. Acho que é positivo esse ponto. Eu gostei, com bastante segurança, né, policiais, segurança da universidade. Eu gostei, deu tranquilidade para a gente. Muito bem organizado, as pessoas sabem informar as coisas muito claramente, os fiscais são muito bem orientados. Eles te deixam bem calmos, não atrapalham você, deixam vocês bem concentrados e explicam bem o que você precisa fazer, o que você não pode fazer. Eu gostei muito, achei que a segurança também foi bastante rígida, assim, tanto nos fiscais acompanhar o banheiro na hora da entrega das provas e tudo. Eu gostei bastante. Eu achei muito bom, porque o sistema de policiamento aqui também é muito bom e os fiscais fazem um bom trabalho dentro das salas. Dos 11.588 inscritos, 1.848 não compareceram para fazer as provas, o que representa uma abstenção de 15,9%. Neste Procel, foram disponibilizadas 865 vagas, distribuídas em 27 cursos. Encerrada a etapa final de provas, os candidatos demonstraram bastante confiança na aprovação. Meu desempenho foi bom, eu espero que o resultado seja positivo. Estou confiante, estou confiante, esperando aí só o resultado agora. Estou confiante, né? Vamos ver se vou conseguir. Estou confiante na aprovação mesmo? Estou, estou sim. Tenho que confiar, né? Agora é ficar na expectativa, porque segundo a coordenação do vestibular da Uefes, a previsão é de que o resultado seja divulgado em até 10 dias. Estou confiante, né? Obrigado.